Tchau 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 Oh, sentação Fora do normal E quando o champinho passa de camarice Oh, sentação Fora do normal E quando ela desce O champinho passa mal Eu digo que te vou pressionar Eu digo coisa pra fora que elas morrem E as albinhas chegando no vídeo Eu não sei nem de sobra Ela sabe que serve por cá Ela sabe que o champinho se for por cá Enquanto o champinho, eu vou fazer, eu vou fazer a sentação Eu tô na balada, eu tô na balada, eu tô na balada Eu sei não vou lá, enquanto o senhor vai balar Enquanto o champinho parar, é que a festinha vai começar Então, oh, sentação, hora do champinho Enquanto o champinho, eu pego o peito e passo a mão Oh, sentação, hora do normal Enquanto o champinho, eu pego o peito e passo a mão Eu sei quanto o pessoal vai ficar na balada, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer Eu conto no lado de 100, ela me sabe por cá